Maxson chegou, marcação do Tiaguinho, vai levar pra linha de fundo, já tá na área, caiu, penalti! Penalti do Tiaguinho em cima do Maxson! E os jogadores do Vitória da Conquista sequer reclamam, penalti é, é claro, não tem muita discussão. Autorizado! Anderson Talisca, mãos na cintura, vem pra bola, pé esquerdo! Gol! Do Bahia! Anderson Talisca cobrando o pênalti! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.